Camboriú é uma das cidades mais afetadas. Para falar dos trabalhos de recuperação, vamos conversar ao vivo com o prefeito Elcio Cunem. Eu sei que o senhor está desde as primeiras horas da manhã, trabalhando juntamente com a equipe da Defesa Civil e Secretaria de Obras, prefeito Elcio, atendendo a população do Jardim Europa, Santa Regina e outras localidades. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a todos os telespectadores. Situação preocupante. Felizmente, mais uma grande enxurrada. Situação preocupante, prefeito, na cidade de Camboriú, que temos aqui o delay. Então, eu falo e alguns segundos depois o prefeito recebe a informação. Prefeito, relate como está o trabalho na manhã desta quarta-feira em Camboriú. Desde as seis horas, a Prefeitura, através da Defesa Civil e Secretaria de Obras, Agricultura, estamos à disposição da população. Houve uma piora muito grande às oito horas. O excesso de chuva, principalmente na divisa entre Camboriú e Brusque, trouxe um volume de mais de 85 milímetros de chuva e que piorou muito o bairro Santa Regina, no Jardim Europa, com alagamentos e com também a maré alta, prejudicando o fluxo da água do rio Camboriú em direção ao mar e ficando muito lento a ida dessa água, prejudicou demais. Temos até próximo do fórum já a presença de água na pista e pedir à população entendimento, o 199 da Defesa Civil. Temos aí o GRAC, o Grupo de Resposta e ações coordenadas. Dentro do Bombeiro Militar, onde também temos a Defesa Civil, o comandante João, do Bombeiro Militar, está à frente desse comando por uma questão técnica. E estamos bastante focados nas ações. Já o Clotilde, ginásio do Clotilde, destinando aos familiares que houver necessidade de abrigo dentro da Defesa Civil, nossa Secretaria de Obras com todas as máquinas à disposição, retirando pessoas. Há um alagamento importante ainda, principalmente no Jardim Europa, Caleb. A situação realmente é assustadora, pelo menos nos últimos dez anos. Nós não vimos localidades que hoje a água chegou ou chegar. Essa é uma grande verdade, até porque em alguns locais teve um aterro. Mesmo com esse aterro, a água sobrepôs. Exatamente. Áreas que eram de inundações, eram alagáveis no passado. Novos loteamentos também prejudicaram e que com isso hoje piora ainda o alagamento. Por isso, a importância da discussão do Parque Inundável na cidade de Camboriú, que deve evoluir. É um desejo muito grande da Prefeitura Municipal e da população de Camboriú, porque esse estresse, seja por excesso de chuva ou pela falta d'água, em momentos específicos, mas no verão, é um assunto que nós temos que, o poder público, junto com a sociedade organizada, dos dois municípios, trabalhar em função de avançar. Porque somente com o Parque Inundável, esse tipo de situação será totalmente evitada. Prefeito, em relação às aulas na cidade de Camboriú, tiveram algumas escolas que não foram afetadas, no entanto, quando fala-se em educação, fala-se em totalidade. As aulas permanecem? Qual a decisão será tomada nesse momento? A decisão que foi tomada foi das áreas que têm dificuldade de mobilidade e também com água na sua periferia. Todas as escolas do Santa Regina, algumas do interior, também por impossibilidade de chegar ao local, aqui no Arthur Sikman também, elas foram, não haverão. Os CIs também próximos. Então, os demais que não foram envolvidos, aula normal no município. Nós temos um problema, Caleb, para quem está entrando em Camboriú, porque todo mundo que conhece Camboriú dobra à direita, quem vai para Santa Regina, para ir em direção à Avenida Minas Gerais. E ali está impossibilitado o trânsito de veículos. Então, todos estão tendo que ir pela Santa Catarina em direção ao centro. Então, o trânsito está muito caótico. Pedir para as pessoas evitarem sair de casa, aquelas que não têm nenhum compromisso, ou a curiosidade de ir lá ver no local, que esse não é o momento ideal para isso. O momento ideal agora é, dentro do grupo especializado, que coordena as ações, buscar nesse tempo de resposta. O povo de Camboriú é resiliente, vai ultrapassar. Hoje mesmo já devemos estar com essa área sem alagamento. E depois, é óbvio, o poder público fazendo todos os trabalhos necessários depois do tempo de resposta. Muito obrigado, prefeito Elcio Cunha. Bom trabalho. Voltamos aqui aos estúdios do Balanço Geral, dando continuidade à nossa programação. Qualquer novidade, estamos aqui disponíveis. Sua assessoria sabe muito bem o quanto nós temos essa responsabilidade de fazer a cobertura das cidades do litoral norte. Parabéns pela disponibilidade de levar um assunto de tamanho e utilidade pública para a população de Camboriú. E, mais uma vez, infelizmente, Camboriú passando por esse momento tão ruim para os munícipes, principalmente do bairro Santa Regina. Obrigado, prefeito. Vale lembrar que o prefeito Elcio Cunha estabeleceu um decreto da não abertura de novos loteamentos na cidade que vinha num crescimento desordenado. E por causa desta forma deliberada de fazer liberações de condomínios em áreas inundáveis, é o que os moradores agora sofrem. Infelizmente, os proprietários, aqueles que investiram e aqueles que venderam, nesta hora, talvez, estão no conforto da sua casa, assistindo à calamidade daqueles que, infelizmente, passam por um momento muito difícil.